Espero ansiosamente a chegada da revista Liharrona todos os meses. Ela me fornece com mensagens da primeira presidência que estão incluídas a cada mês. A Liharrona de agosto trouxe um desafio do presidente Hinckley de que lêssemos ou relêssemos o livro de Mormon antes do final do ano. Por que o presidente Hinckley acredita que a leitura do livro de Mormon será tão benéfica para cada um de nós? Ele declarou, seu apelo é tão eterno quanto a verdade, tão universal quanto a espécie humana. É o único livro que contém a promessa de que, pelo poder divino, o leitor pode conhecer, com certeza, a sua veracidade. Sua origem é miraculosa. Quando é ouvida pela primeira vez, parece inacreditável. Mas o livro existe, é palpável, pode ser manuseado e lido. Ninguém pode negar sua presença. Nenhum outro testamento escrito ilustra tão claramente o fato de que, quando os homens e nações temem a Deus e obedecem, seus mandamentos prosperam e se desenvolvem. Mas quando lhe dão as costas e não atendem a sua palavra, vem a decadência, que, a menos que seja assustada pela retidão, conduz à fraqueza e à morte. Por que a leitura do Livro de Mórmon é tão importante para nós hoje? Porque os principais autores do Livro de Mórmon sabiam plenamente que seus escritos se dirigiam principalmente às pessoas das gerações futuras, e não às pessoas da própria geração deles. Moroni escreveu para a nossa geração, Eu vos falo como se estivésseis presentes. O profeta Nefe declarou, Portanto, por causa disto prometeu-me o Senhor Deus que estas coisas que escrevo serão guardadas e preservadas e passadas a meus descendentes, de geração em geração, para que seja cumprida a promessa feita a José de que seus descendentes jamais pereceriam enquanto a terra durasse. O Livro de Mórmon é uma voz de advertência para esta geração. Vejam como ele descreve vividamente as condições existentes na terra hoje. E ninguém precisa dizer que estes registros não virão, porque seguramente virão, pois o Senhor o disse, porque da terra hão de sair pela mão do Senhor, e ninguém pode impedir. E acontecerá num dia em que será dito haver encessado os milagres, e será como se alguém falasse dentre os mortos. E acontecerá num dia em que o sangue dos santos clamará ao Senhor por causa de combinações secretas e obras de trevas. Sim, acontecerá num dia em que o poder de Deus será negado, e que igrejas serão corrompidas e encher-se-ão de orgulho em seu coração. Sim, num dia em que chefes de igrejas e mestres se tornarão orgulhosos em seu coração, chegando a invejar aqueles que pertencem às suas igrejas. Sim, acontecerá num dia em que se ouvirá falar de incêndios e tempestades e vapores de fumaça em terras estrangeiras. E também se ouvirá falar de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares. Sim, acontecerá num dia em que haverá grandes contaminações sobre a face da terra. Haverá homicídios e roubos e mentiras e embustes e libertinagens de toda sorte de abominações. Num dia em que haverá muitos que dirão, fazer isto ou fazer aquilo, não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. O presidente Ezra Taft Benson reafirmou que o Livro de Mormon é de especial valor para a nossa época, quando disse, O Livro de Mormon foi escrito para nossos dias. Deus é o autor do livro. É o registro de um povo decaído, compilado por homens inspirados para abençoar-nos nos dias de hoje. Aquelas pessoas que nunca tiveram o livro, ele foi escrito por nós. Mormon, o antigo profeta cujo nome foi dado ao livro, resumiu séculos de registros. Deus, que conhece o fim desde o princípio, disse-lhe o que deveria ser incluído nesse resumo e que ele nos seria necessário em nossos dias. Frequentemente, lemos o registro como se fosse a história de um povo decaído, deixando de lembrar que ele foi compilado por profetas inspirados com o propósito de ajudar-nos a chegar-nos a Cristo. Os principais autores do Livro de Mormon não tinham, de modo algum, a intenção de que ele fosse um livro de história. De fato, Jacó disse que seu irmão Nefe lhe ordenou que não tratasse a não ser ligeiramente da história desse povo. Toda vez que lemos o Livro de Mormon, deveríamos perguntar-nos por que os autores escolheram essas histórias ou eventos específicos para incluir nos registros? Que valor tem essas coisas para nós hoje em dia? Entre as lições que aprendemos no Livro de Mormon estão as causas e as consequências da guerra e em que condições ela é justificada. Ele narra os males e perigos das combinações secretas que são criadas para obter poder e lucro às custas das pessoas. Relata a realidade de Satanás e indica alguns dos métodos por ele utilizados. Adverte-nos em relação ao uso sábio e adequado das riquezas. Transmite-nos verdades claras e preciosas do Evangelho e a realidade da divindade de Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório por toda a humanidade. Informa-nos a respeito da coligação da Casa de Israel nos últimos dias. Conta-nos o propósito e os princípios do trabalho missionário. Admoestra-nos contra o orgulho, a indiferencia, a procrastinação, os perigos das tradições falsas, a hipocrisia e a falta de castidade. Agora, cabe a nós estudarmos o Livro de Mormon, aprendermos seus princípios e os aplicarmos em nossa vida. O Livro de Mormon começa com uma história grandiosa sobre a importância de que as famílias tinham e usem as Escrituras. Leí, um profeta pai, foi avisado que havia pessoas que procuravam tirar-lhe a vida por causa das declarações que ele fez sobre as iniquidades delas. Ele foi instruído a fugir com sua família. E aconteceu que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas. E nada levou consigo, a não ser sua família e provisões e tendas. E partiu para o deserto. Depois de viajar por certa distância, Leí teve um sonho no qual o Senhor lhe disse que eles não deveriam prosseguir em sua viagem pelo deserto sem voltar para Jerusalém e obter o registro de seus pais, que estava gravado em placas de latão. Essas placas também continham as palavras dos profetas e os mandamentos do Senhor. Essa designação foi dada aos quatro filhos de Leí para fazer a viagem de volta para obterem o registro. Ao chegarem a Jerusalém, tiraram a sorte para decidir quem iria até a casa de Labão para pedir as placas de latão. A sorte caiu sobre Lamã. Ele foi até Labão e eis que Labão se irou e expulsou-o de sua presença e recusou-se a dar-lhes os registros. Portanto, disse-lhe, eis que tu és um ladrão e vou matar-te. Lamã escapou com vida, mas sem as placas de latão. Uma coisa que me chamou a atenção nessa primeira tentativa foi que os irmãos aparentemente não tinham um bom plano de ação. Isso nos ensina uma importante lição que podemos aplicar a nosso estudo das Escrituras. demonstremos nosso compromisso de ler o Livro de Mormon utilizando um plano específico em nosso estudo. Em seu artigo em Alia Rona, o presidente Hinckley disse aos membros da Igreja em todo o mundo e a nossos amigos em toda a parte, lançam o desafio de ler ou releer o Livro de Mormon. Depois, ele sugeriu um plano para cumprirmos esse desafio. Se lerem um pouco mais que um capítulo e meio por dia, conseguirão terminar o Livro antes do fim deste ano. Agosto e setembro já se passaram. De acordo com o plano do presidente Hinckley, deveríamos agora estar lendo o Livro de Alma em algum lugar entre os capítulos 4 e 12. Vocês estão com a programação adiantada ou atrasada? Quando a primeira tentativa de conseguir as placas fracassou, os irmãos de Néfi quiseram desistir e voltar para onde o Pai estava no deserto. Mas Néfi os encorajou a continuarem, tentando, e propôs uma abordagem para obter o registro. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor. Desçamos, pois, à terra da herança de nosso Pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas. E tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. E aconteceu que entramos na casa de Labão e pedimos-lhes que nos entregasse os registros, pelos quais lhe daríamos nosso ouro e nossa prata e todas as nossas coisas preciosas. O exemplo de Néfi nos ensina que a bênção das Escrituras é muito mais valiosa do que as propriedades de qualquer outra coisa deste mundo. A busca até as coisas do mundo pode, às vezes, dar-nos um prazer momentâneo, mas não a alegria e a felicidade eternas. Quando buscamos as coisas do Espírito, a recompensa será eterna e nos proporcionará a satisfação que buscamos nesta vida mortal. O presidente Hinckley está nos incentivando a ler o Livro de Mórmon para elevar-nos acima das coisas do mundo, para que desfrutemos as coisas do Senhor. Ele disse, Prometo-lhes sem reservas que se seguirem este programa simples, não importando quantas vezes tiverem lido o Livro de Mórmon antes, haverá em sua vida e em sua casa mais do Espírito do Senhor, uma determinação mais firme de obedecer a Seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Essas bênçãos são muito mais valiosas do que as posses materiais. Quando Néfi e seus irmãos ofereceram suas riquezas em trocas das placas de ouro, Labão roubou-lhes as propriedades e tentou tirar-lhes a vida. Muito desanimados, depois de outra tentativa frustrada, Lamã e Lemuel novamente quiseram desistir daquela tarefa que consideravam ser impossível. Néfi, porém, tinha a determinação inabolável de obedecer ao mandamento do Senhor. Ele argumentou com seus irmãos, dizendo, Subamos novamente a Jerusalém, sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Por que então não há de ser mais poderoso que Labão e seus cinquenta? Sim, ou mesmo de suas dezenas de milhares. Ao abordarem a designação com fé no Senhor, conseguiram o resultado desejado. Quando Néfi foi buscar os registros sendo conduzido pelo Espírito, Labão foi entregue em suas mãos. Por meio de sua fé e obediência, Néfi garantiu para si mesmo e para sua família as bênçãos das Escrituras. Com as placas em mãos, Néfi e os irmãos puderam voltar para seu pai no deserto. Se abordarmos o desafio do presidente Hicklin com fé, temos a promessa segura de nosso profeta, das bênçãos que receberemos pelo nosso estudo do Livro de Mórmon. Descobremos, tal como Néfi e sua família descobriram, que as Escrituras são de grande valor para nós. Também podemos receber a bênção que Moroni prometeu ao encerrar os escritos do Livro de Mórmon. Sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis, de modo algum, negar o poder de Deus. Este é o ano em que celebramos o 200º aniversário do nascimento do profeta Joseph Smith. O Livro de Mórmon fornece a evidência convincente do ministério do profeta Joseph e da restauração da Igreja de Jesus Cristo. O presidente Hinckley, em nossa última Conferência Geral de Abril, disse a respeito do Livro de Mórmon, ele é algo tangível, que pode ser manuseado, que pode ser lido, que pode ser testado. Acredito que todo o mundo cristão devesse estender a mão, recebê-lo e abraçá-lo como um vibrante testemunho. Ele representa mais uma grande contribuição fundamental que veio como revelação ao profeta Joseph. Oro para que todos nós leiamos o Livro de Mórmon até o fim do ano em resposta ao desafio de nosso atual profeta Gordon B. Hinckley a fim de homenagearmos o profeta da restauração Joseph Smith. Que possamos ter um plano, que sigamos com fé a fim de provarmos e sermos satisfeitos com aquilo que é de valor infinito e eterno, a própria palavra de Deus encontrada no Livro de Mórmon. Esta é minha humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.